O maçal que tá 3 bolívares, ó Mais 63 64, tô contando aqui pro pessoal ver, tá ligado? O que que na Venezuela consegue comprar com o salário mínimo? 138, ó Fala galera, como vocês? Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boa, rapaziada, os dias de hoje vocês estão vendo que eu tô muito feliz Porque o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês O que que nós pode comprar num supermercado com o salário mínimo na Venezuela Que é 130 bolívares que o venezuelano ganha Que seriam dólares 20 ou 30 Quanto que é? Quanto é dólares? Seriam 20 ou 30 dólares, tá ligado? Então, o dia de hoje a gente vai estar vendo o que o venezuelano pode comprar Com essa quantidade de dinheiro Será que pode comprar um frango, um arroz, um macarrão e pronto? E esse quanto é dólares? 18 dólares Menos de 20 dólares, tá ligado? Então, o 18 dólares é o salário mínimo que ganha a Venezuela Que ganha uma pessoa normal com o salário mínimo Aqui na Venezuela, rapaziada Então, vamos ver quanta comida dá pra comprar, tá ligado? Se dá pra comprar aqueles mercadão que vocês brasileiros fazem lá no Brasil Ou dá somente pra comprar O que? Almoçante, filho Não dá Então, se dá pra comprar só um frango e um arroz, tá ligado? Então, isso que nós vamos estar vendo Porque aqui na Venezuela Nós vêm aqui na parte que vende mais barato Que vende mais barato que seria lá no Brasil Nós vêm aqui no Weeper, tá ligado? Que seria lá no Brasil um atacadão Então, a gente vai estar mostrando pra vocês os preços também Porque aqui na Venezuela, todo dia aumenta um preço, tá ligado? Tipo, hoje uma coisa tá em R$100 e amanhã vai estar em R$7, R$8 ou talvez R$9, tá ligado? Então, a gente quer mostrar pra vocês o que a gente consegue comprar com o salário mínimo Lembrando pra vocês que eu já fiz um vídeo, até um vídeo parecido com esse daqui Que eu fiz com a Aurélia Se você não virou esse vídeo, vai estar na descrição Que foi o que que a gente comprou com R$20,00 lá em Balear, Camboriú Ô Aurélia, você lembra dessa viagem? Essa viagem foi top Depois a gente vai vir pra cá pra Venezuela Mostrar pra vocês o supermercado O que que dá pra comprar com R$20,00? Então, é isso aí, rapaziada Espero que você fique até o final desse vídeo Porque esse vídeo vai estar muito, mas muito top O que que a gente vai estar mostrando pra vocês O que que a gente vai conseguir comprar com R$120,00 bolívares É isso, rapaziada Agora sim, vamos começar com R$130,00 bolívares Então, agora sim, vamos começar mostrando pra vocês os preços E o que que a gente vai comprar com esses R$130,00 bolívares Vem acompanhe, meus aventureiros! Bom, rapaziada Criei um canal exatamente pra eu fazer meus vídeos, minhas aventuras em espanhóis Que é um canal que eu vou estar mostrando tudo o que eu faço aqui em português Todos os vídeos que eu faço aqui, todas as minhas aventuras que eu faço aqui em português Eu vou estar fazendo lá, só que em espanhol, rapaziada Então, tipo, ah, hoje eu mostrei, eu vou numa cachoeira lá no México Eu vou estar fazendo isso também, tá ligado? Só que em espanhol Então, você já fica um convidado pra esse canal Vou estar deixando bem aqui na descrição O nome do canal vai ser Gimito em espanhol, tá ligado? Gimito é pra que o pai é Gimito em espanhol Porque eu vou estar em espanhol, tá ligado? Então, é isso aí, rapaziada Estou muito, mas, muito feliz com esse novo projeto que ele vai estar trazendo Assim vocês podem aprender a falar porque é espanhol, tá ligado? E a ver as aventuras em espanhol É, vocês querem me ver falando espanhol, o pai vai estar falando em espanhol, tá ligado? Então, vamos lá correndo, se inscrever no canal Porque é uma nova novidade que eu estou trazendo pra vocês Estou muito amado, muito felizão Quis trazer logo nesse vídeo, tá ligado? Então, já saiu o primeiro vídeo Eu imagino que já postei o primeiro vídeo Então, rapaziada, vamos lá ver Vai estar na descrição Isso, rapaziada Agora sim, vamos começar também o nosso vlog em espanhol Então, agora sim, vamos entrar lá dentro nesse grande supermercado Liga o meu trigo 26, 26 26, é isso aí Ó, 26 bolívares e uma folhinha de trigo, tá ligado? Então, tipo, 12 mais 26 Mais 26 38, tá ligado? Então, tipo, já tá moendo, Fê, já tá moendo Mano, amanheci, mancada pra boato pra vocês, tá ligado? O supermercado tá bem, bem bonito, tá ligado? Dá até vontade de comprar, velho Os caras têm se esforçado pra caramba 12 12, 97 12, tá ligado? 12 38 Ah, mais 12 50, tá ligado? 50 bolívares, tá vindo Ó, tá ligado? 50 bolívares só em 3 Em 3 3 3 produtos, tá ligado? Uma farinha de pão, uma farinha de milho, tá quanto? 11 11 61, tá ligado? Uma sal que tá 3 bolívares, ó Mais... 63 64 Tô contando aqui pro pessoal ver, tá ligado? Olha aqui Tá 30... 30 bolívares, tá ligado? 30 bolívares Mais 30 94 94 94, família, tá ligado? Então, tipo... Mais um, olha, quantos produtos nós temos, ó Tem 3, 6, tá ligado? Ah, essa família Ó, do 24 de 130, tá ligado? Ué Quanto aqui tá? 13 13 bolívares Mais... 13 107 107 Já tava ficando sem dinheiro, já Ai, ai, ai 107 Uma... Um papel Papel higiênico, tá ligado? Quanto que dá o preço, meu Deus? Qual o preço, rapaz? 31 bolívares Ó, mais... Já foi, já Mais... 31 138 Ó, já trazou 8 bolívares 138 138 Ou seja, que com um salário mínimo, aqui vina o molho e ela... Ó, o que que na Venezuela consegue comprar com um salário mínimo? 138, ó Ó, um óleo, um quilo de farinha de trigo, um açúcar, um macarrão, um arroz, uma sal, uma farinha de milho e um papel higiênico Salário mínimo De um mês de trabalho pra você comprar isso Pra comprar isso Isso, se você mora numa família, imagina Então, rapaz, já, esse daqui foi um supermercado, um vídeo, mais um vídeo do supermercado, mostrando pra vocês os preços e tudo mais O que que nós conseguimos comprar com o salário mínimo aqui na Venezuela, então, tipo, foi mais que o que eu mostrei pra vocês e tudo mais Mas, enfim, me digam nos comentários, olha a diferença, pelo menos lá no Brasil e aqui na Venezuela, os preços dos supermercados, tá ligado? Aqui na Venezuela dá pra comprar mais oito produtos ou mais, uma farinha de milho, uma farinha de trigo e tudo mais Tipo, aqui é farinha de pano, tá ligado? Então, é isso, rapaziada, imagina, muita diferença A verdade que eu fico um pouquinho triste até Com o salário mínimo e tudo mais Mas, enfim, isso daqui é a realidade aqui na Venezuela Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já comentou vocês, dando aquele likezão nesse vídeo Se inscreve no canal, ative o sininho de vocês E, bom, agora sim, a gente se vê em outra aventura Muito obrigado, meus aventureiros, valeu!